Fala galera, beleza? Matheus Palinha na área para mais um vídeo para vocês. Hoje a gente vai fazer um trabalho aqui técnico muito bacana, onde a gente vai simular algumas situações de jogo, para fazer tabela, passe, drible, um pouquinho de condução também. Então vai ficar muito bacana, um exercício bem legal de fazer, tá certo? Mas antes da gente começar, eu queria falar para vocês a respeito da Footcrack, o link está aqui na descrição, se você ainda não conhece, clica no link aqui e vem treinar comigo aí. São centenas de exercícios para você poder melhorar a sua performance dentro do jogo, tá certo? E não esqueça também, dentro desse mesmo curso, tem o curso de drible, são 10 dribles para você poder aprender diversas maneiras para você treinar e aperfeiçoar o drible, tá certo? Fechou? Então clica no link aqui e vem treinar comigo, fechou? Então bora para o vídeo aí, vamos lá! Galera, vamos lá então para o passo a passo do exercício aqui, super bacana. Seguinte, coloquei um pratinho aqui, a distância entre cada pratinho aqui é mais ou menos 5 metros, tá bom? Para a gente poder fazer as tabelas aqui e os deslocamentos. E o seguinte, é um, dois, três e quatro pratinhos, beleza? Eu estou com a bola aqui, o Vinícius vai fazer uma aproximação, então mostra lá. Vinícius, faz a aproximação e aí a gente vai fazer uma troca de passe, um e dois, trabalhando com a direita e com a esquerda. E assim, ele já vai sair, beleza? Em deslocamento, só que esse deslocamento dele vai ser de frente, ó. Então ele vai vir de costas, para ele sempre dar de frente para a bola. E nisso eu vou aproximar, vou dar esse tapa lá e vou aproximar de novo, para fazer uma tabela. Ele vai conduzir, vai fazer um drible, devolveu, passa de lado o pratinho novamente e eu dou o tapa para ele, para que ele vá até o início, tá certo? E aí nisso, a gente dá sequência, sem pausa, eu passo atrás do pratinho e inicio de novo. E aí eu vou fazer a passe, então faço aqui um, dois e aí vou fugir aqui. No que eu fugir ele vai dar o passe, eu devolvo e saio para a tabela. Dominei, faço um drible, certo? Toquei, passo atrás do pratinho para fazer a tabela, domino e venho conduzindo até o início. E aí a gente repete o processo, então nenhum dos dois atletas fica parado, sempre em movimento, tanto eu como ele, certo? Uma hora ele vai estar fazendo essa ultrapassagem lá, outra hora vai ser eu e aí a gente vai dando sequência, sem pausa, no exercício, beleza? Galera, lembrando que é importantíssimo a gente fazer para os dois lados, para ter essa sensação da tabela, entendeu? Então Vinicius, vem, inicia daqui, deu passe, devolve, sai nas costas, isso, toquei a tabela, faz o drible, isso, um, dois, sai lá e vai embora, beleza? Então não esqueça, mesma coisa, basta fazer do outro lado, mesmo processo e meter bronca, fechou? Bora lá então! Vamos lá! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri